Não é sempre que a gente encontra jogos que trazem um bom nível de imersão em relação à ambientação, som, mecânicas e por aí vai. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e toda a imersão proposta pelos desenvolvedores, porque os caras realmente parecem determinados a trazer uma grande experiência para quem for se aventurar no novo jogo da franquia. Eles têm postado cada vez mais vídeos explicando tudo o que eles têm feito para poder ampliar esse nível de imersão que já existia, inclusive nos outros jogos da franquia, mas que agora eles vão para um outro nível. A ideia é exatamente essa. Eu vou trazer para vocês aqui todas essas informações, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, principalmente se você curte Sniper Elite, porque aqui no canal você vai encontrar uma cobertura completa sobre essa franquia e principalmente sobre o novo Sniper Elite 5, que eu estou trazendo muita coisa a respeito aí, ok? Coisa de fã para fã mesmo, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então senhores, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre imersão, como eu já disse, e primeiramente, vamos lá. É importante a gente deixar claro aqui que a sensação de imersão é uma coisa muito particular, ok? Principalmente em jogos de tiro. Algumas pessoas, elas se sentem muito imersas num jogo quando ele tem gráficos ultra realistas, como é o caso do COD, do Modern Morphe, como é o caso do The Last of Us 2. Outras pessoas já consideram o som mais importante, elas nem ligam tanto assim para o gráfico. Elas querem também um gráfico maneiro, mas elas dão mais importância ao som, como é o caso de Insurgeon, Sandstorm, por exemplo. Outras acham que só consegue se sentir realmente imerso se o jogo for em primeira pessoa ou em VR. É como eu disse, esse sentimento de imersão, ele varia muito de pessoa para pessoa, cada um vai ter as suas preferências aí. Tem inclusive pessoas que querem tudo, né? Quer gráfico, quer som, quer em primeira pessoa, quer... Enfim, o cara quer tudo, na maior parte das vezes a gente sabe que a gente não tem acesso a tudo isso, né? Mas, enfim, tem pessoas que são bem mais exigentes nesse sentido aí. Então, eu acho que fica claro aqui que existem várias formas para um jogo entregar esse nível de imersão para os jogadores. Muita gente fala, ah, para poder ser imersivo, precisa ser um simulador. Não necessariamente. Tem muitos jogos que são arcade, porém, eles focam em determinada coisa que aumenta bastante a imersão. Então, um grande exemplo é exatamente o The Last of Us 2, que é um jogo arcade, porém, ele tem gráficos e tem algumas mecânicas ali que são tão próximas da realidade que realmente dá uma sensação, uma imersão muito grande para quem está jogando. É o caso do Red Dead, por exemplo, e outros, né? Mas, e o Sniper Elite 5? O que é que ele tem feito para poder entregar essa imersão? Vamos começar aqui pela ambientação, que era um ponto alto também nos outros jogos da franquia. Eu fiz a campanha do Sniper Elite V2 aqui recentemente, em live, na maior dificuldade, na dificuldade Sniper Elite. E muita gente que não conhecia o jogo gostou, né? Passou a conhecer, gostou. Inclusive, ficou impressionado ali com a ambientação. Então, realmente a ambientação é bem maneira. O Sniper Elite V2, ele se passa em Berlim, totalmente devastado ali. É realmente muito maneira. Só que aqui a gente está falando de Sniper Elite 5, beleza? Então, vamos lá. Porque no Sniper Elite 5, a gente vai estar na França. E aí, os caras, eles também não pouparam os detalhes. É importante lembrar aqui que, graficamente, o Sniper Elite 5, ele não é lá tão diferente do Sniper Elite 4, por exemplo. A diferença, ela vai ficar mesmo por conta dos detalhes. A própria Rebellion já divulgou que tem se utilizado de uma tecnologia que é muito utilizada nos maiores e nos melhores jogos AAA de hoje em dia, que é a fotogrametria. Essa tecnologia, ela entrega uma fidelidade muito maior quando a gente leva em consideração os detalhes, texturas, esse tipo de coisa. E aí, eles usam inúmeras fotos de vários ângulos diferentes para poder montar um objeto 3D riquíssimo em detalhes. Fica uma coisa realmente bem interessante. Nos trailers, a gente já pôde ver algumas das locações, como bases, acessos subterrâneos, campos. E, inclusive, na primeira gameplay oficial, a gente viu um castelo incrível. Essa gameplay, ela se passa na segunda missão, ok? Eu, inclusive, trouxe em vídeo aqui também. Tem várias áreas para serem exploradas. É incrível. A riqueza de detalhes nos ambientes internos também é absurda. Me lembrou bastante, inclusive, The Division 2, que é um outro jogo que me chamou muito a atenção por causa desses detalhes nos ambientes internos. Recentemente, a Rebellion, ela soltou um mini documentário chamado Sniper Elite 5 Spotlight, Weapons and Customization. Exatamente para poder mostrar esse trabalho minucioso que eles vêm fazendo, né? Em relação à autenticidade das armas e tal. Mas ali também eles mostram muito do trabalho como um todo. Cerca de 300 a 400 fotos de cada objeto. Você imagina aí. Os caras pegam ali, sei lá, uma mesinha, né? Os caras vão reproduzir uma mesinha ali. Os caras tiram de 300 a 400 fotos de todos os ângulos para poder pegar todos os detalhes. E tudo aquilo ali vai ser organizado através da fotogrametria para poder entregar a maior fidelidade possível. Essa é a mágica que a fotogrametria faz. E aí, lógico que a palavra da vez para a Sniper Elite 5 é imersão. Os caras, eles querem realmente que você se sinta na França de 1944. A equipe de desenvolvimento trabalhou, inclusive, a gente vê nesse documentário também, que eles trabalharam ali a todo vapor com o historiador militar, o Bruce Crompton, para poder reunir o máximo de informação para enriquecer o background do game. Por outro lado, eles ainda montaram parcerias com alguns museus como o Imperial War Museum e o Royal Armory Museum, que foram, assim, excelentes para poder capturar imagens de referência, né? Para os itens, para as armas, para os veículos, para os uniformes e por aí vai. Tudo realmente fiel ao que se tinha naquela época. Está passando de fundo aí algumas das áreas de captura que tem, né? Tem muita coisa boa. O nível de comprometimento da Rebellion tem sido uma coisa realmente impressionante. Coisa que a gente não tem visto ultimamente na indústria dos jogos, né? Bem legal isso. A fidelidade dos itens e dos ambientes parece que já está garantida, né? Então, mas tem mais coisa por aí, porque eles já mostraram também todo o trabalho de captura e design de som para as armas, né? Todas capturadas ali com o máximo de diversidade, para poder garantir aquele som 3D que a gente curte, sabe? E, aliás, convenhamos, né? Que no jogo de tiro, o que mais a gente espera é que ele tenha um excelente som em relação não só aos disparos de cada arma, que cada uma tem a sua própria assinatura sonora baseada nos modelos reais, evidentemente, né? Mas a gente quer também uma alta fidelidade em relação ao manuseio, que são os sons de apoio, né? Cápsulas caindo, o claque dos magazines, o encaixe dos anexos sendo acoplados ali. Enfim, são inúmeros tipos de cliques, né? Entre aspas, que quem joga jogos de tiro gosta de escutar e que, sem dúvida, aumenta muito, mas muito essa imersão. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem esse mini documentário na íntegra, tá lá no canal da Rebellion. Caso não tenham visto ainda, vale a pena dar uma conferida, porque ficou legal, beleza? Comentem aí embaixo o que é que vocês estão achando de Sniper Elite, se ele vai ser um jogo realmente imersivo, como a equipe de desenvolvimento está dizendo que está trabalhando, né, para esse tipo de coisa e tal. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Siga-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdos aqui sobre Sniper Elite 5. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.